. 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 Vem, mas é para o caralho, Oblá! Tens o cabelo à frente dos olhos! Aguardem aí! Calma! Sai da frente que eu não consigo ver! Oblá, olha lá uma coisa, mas tu estás a dizer que eu fui expulso? Eu tenho que sair daqui, então põe-me lá fora, põe-me lá fora! Eu não sei se em quanto é que te pegas nas alças, cara! Então eu apanho-me lá fora, pronto, pode ser! Eu apanho-me lá fora, mas tenho que sair! Não saio, não saio, não saio! Ou seja, eu não saio! Não quer dizer que não saia! Eu não saio! Eu paguei o bilhete! Diz que fica ali, diz que não saio! É claramente a indicação que Sérgio Conceição me dá! E portanto vamos perceber o que é que vai fazer... Oh Marcano, diz ali outro treinador que tem que sair! Dá-lhe um rebossado ou deixa ver os enzinhos mais no telemóvel, senão o jogo não vai acabar! Eu arranjou-lhe o jogo! Eu a ele só quero dar um abraço! Eu a ele quero dar um abraço! Eu chego aqui! Se te metes nesta merda, não jogas mais a época toda! Ok! Não devias fazer isso com a língua! Ele só tinha que dar um abraço aí, não é nada! Ele tem um historial agressivo! E ele está chateado comigo! Eu não lhe vou dar um abraço! Esquece! Isso está fora de questão! Completamente fora de questão! Não sou bom! Isso só para a libra! Aliás, ele nem sai dali! Como é que eu vou lhe dar um abraço? E o filme da Barbie? Já! E gostou? E o que é? Oh, Sérgio! Ah, a filha só tem que mandar as pessoas que estão sossegadas! Eu só quero atenção! Ah, Rafa! Tu estávamos bem era no Porto! Tu estávamos bem no Porto! Vai lá! Um abraço para a família! Estou calmo! Estou bem! Estou bem! Estou aflito é para imijar, mas estou a aguentar! E porquê? Eu identifico-me como uma árvore! As árvores não saem do sítio! Ele vai arrancar uma árvore? É ele! Vai arrancar uma árvore! Está bem! Chame-os verdes, então! Caramba! Vai arrancar uma árvore! É só vir aqui dar um abraço! Eu só quero dar um abraço! Eu só quero dar um abraço! Pode dar-me as mãos no pescoço dele! É o meu abraço! Para ele! É isso! Mas isso não resolve! Eu daqui não saio! Tens que vir aqui! Pois não tem transportes! Pois não tem! Claro! Anda cá! Não vais lá! Não vais lá! Que eu tenho que vir aqui! Isso! Sérgio, não devia ter contas com anéis nas mãos, Sérgio! Sérgio, não devia! Anda cá! Anda cá! Vamos a isto! Queres falar comigo? Queres falar comigo? Quero, quero! Eu vou aí! Pronto! Vamos a isto! Eu vou aí! O jogador ou o treinador, quando leva vermelho, tem que sair do campo! Porque levou vermelho! Não é tão simples quanto isso! Não pode ficar aqui! Vasco vermelho! Tens que sair! É assim! São as regras do jogo! Toda a gente sabe! Se quiseres, faça um desenho e mande-me para casa! Não vale a pena estar com o micrófono! Não vou entrar em batalha! Não vale a pena! Não entro a adversário! Eu não vou! Eu não vou fazer regras! Não vou! Eu sei! Mas não vou fazer! Não quero fazer! Pronto! Acho que me diga que eu não quero fazer! Eu posso fazer! Eu sou obrigado! Eu sou obrigado! Eu sou obrigado! Não sou obrigado! Não sou obrigado! Não quero! Não faço! Tens a medo! Não faço! Posso fazer! Tenho curso! Se quiser se fazia! Mas não quero fazer! Não quero! E a verdade é que o jogo não vai terminar! Se quiser! Enquanto Sérgio Conceição deixar o banco! E acontece nesta altura!